Esse é o cara que não se escuta, esse é o cara que não se escuta Esse é o cara que não se escuta, esse é o cara que não se escuta A tropa dos cachorros tá pronto pra devorar A vinha vem cá xereca fica de quatro e bate em porra Peguei no pau, fica na porra, se coisneiro maldi Vai, 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 bate com o peço Vai, vai, bate com o peço, achei por cima da minha pira E esse é meu ano de xixi, é de um zene, copia não, cara A tropa dos cachorros, pronto pra devorar A vinha vem cá, xereca, fica de cor, vai, bate em porra A vinha vem cá, xereca, fica de cor, vai, bate em porra A vinha vem cá, xereca, fica de cor, vai, bate em porra A vinha vem cá, xereca, fica de cor, vai, bate com o peço, achei por cima da minha pira Tchau, tchau. Tchau.